Eu fui responsável por ter montado, junto com o Chico, esse presente. O cuidado de Tatiana estava sempre presente. Dona Solange, que esteve na formulação da ideia desde o início também. Agradecer às equipes da Infra, do André, da Cíceres e da sua equipe. Agradecer ao pessoal da Mindel, que também ajudou bastante. Agradecer à equipe da Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer, em nome do Edivaldo, que praticamente dormiu aqui nesses últimos dias. Então, agradecer a todos que se fazem presente aqui na noite de hoje e desejar um excelente final de ano, com muita paz no coração de todos. Muito obrigado. Agradecer ao secretário de Cultura e Esporte e Lazer, que é o Vitor, boa sorte. Gente, todos os anos, ele com a sua arte, com o seu trabalho, muito dedicado, com muito carinho, organiza esse presépio, faz uma obra maravilhosa. Então, eu gostaria que vocês ouvirem a palavra também, o nosso artesão, ele que assina essa obra tão fantástica, tão importante, e vocês vão ver daqui a pouquinho. Chega lá! Boa noite a todos. Boa noite, gente. É Natal. É época de confraternização, é época de reconciliação. Queria agradecer, nesse momento, primeiro a Deus, que nos capacita e que nos inspira. Agradecer a ex-primeira-dama, a Dona Solange Coelho, que esteve no início do presépio, passando o bastão para a Tatiana. Agradecer a Tatiana também, que esteve aqui presente comigo todos esses dias aqui, que a gente estava aqui montando o presépio, Vitor, boa sorte, que tem nos apoiado também, e o prefeito Arnaldo Azevedo, que vem cobrando o Chico, vamos fazer bonito, vamos melhorar esse presépio. E a gente fez o melhor, buscou a inspiração nas igrejas medievais para trazer um presépio novo, diferente para a Guanambi. Todo ano todo mundo espera um presépio diferente, novo. Então a gente foi buscar a inspiração nessas igrejas medievais. Agradecer também minha família, minha esposa, minha mãe, minha filha, que estão aqui presentes, e todos vocês que estiveram aqui, que vieram aqui para prestigiar o presépio. Arnaldo, muito obrigado pela confiança, que você dedicou a mim. Agradecer aqui o deputado Filipe Duarte, também presente, sempre presente aqui nos eventos da Prefeitura, e nos apoiando lá com emendas parlamentares da deputada. Obrigado, Chico Donato. Registrar a presença entre nós e também da Secretaria de Finanças e Fazenda, Maria Digna, muito obrigado. A vice-presidenta da Câmara de Vereadores, a Câmara Gomes Azevedo. Obrigado, Chico Donato, pela presença também. E a gente vai visualizando e vai medecendo. Muito obrigado também à Polícia Militar, que está aqui também nesse evento participando conosco, ok? Bom, para a gente encerrar a parte dos pronunciamentos, eu gostaria de passar nesse momento a palavra ao prefeito de Guanambi, Nau Azevedo. Boa noite a todos, a todas. Muita felicidade que estamos aqui todos reunidos, principalmente para poder ter essa linda celebração. Quero aqui, de início, cumprimentar e agradecer pela presença aqui ao Padre Ivão, Padre Edson e Padre Leandro, que vão estar aqui fazendo a celebração. Cumprimentar aqui o deputado estadual Felipe Duarte, o nosso secretário Vitor Boa Sorte, onde cumprimento todos os secretários aqui presentes. Cumprimentar aqui a vereadora Eponina, onde cumprimento todos os vereadores aqui presentes. A minha esposa Tatiana, as minhas duas filhas, Maria Eduarda, Maria Luíza. E a todos vocês. Agradecer a Chico pelo empenho, a todas as pessoas que colaboraram e que trabalharam muito para fazer esse presépio. Espero que todos vocês gostem. Foi bem corrido. Quero agradecer, não estar aqui, mas agradecer uma salva de palmas para que eu diga que é a eterna primeira dona de Guanabim, Bona Solange com ele. Esse projeto daqui não iniciou com a minha esposa Tatiana, nem comigo, iniciou o projeto com Bona Solange, enquanto estava aí com o Chico. A gente implementou alguma coisa. A exemplo, a casa do Papai Noel, que vai ter algumas atrações durante o período daqui até o Natal, trazendo alegria para as criançadas. E o Natal é isso. O Natal é a essência, o nascimento do nosso Todo-Poderoso Jesus Cristo, que vai trazer a unidade, a alegria para toda a nossa igreja, para a nossa região. Peço a todos vocês que estejam aqui também no Reveillon de Guanabim. Aqui em Guanabim vai ter Reveillon. Nós sabemos das dificuldades que vem enfrentando, tanto as atividades econômicas como o agro e a pecuária, mas também temos outras atividades aqui em Guanabim. atividades econômicas, como é para o hotelaria, vestuário, salão de beleza, bares, lojas de sapato, tantas outras atividades, os ambulantes. E isso agrega muito, fomenta muito o comércio local, porque sabemos que vem muitas pessoas de fora para poder investir e gastar aqui na nossa cidade. Então já aproveito a oportunidade para convidar todos vocês para o Reveillon, que não será um dia só, será dois dias, no dia 30 e 31, e que Deus abençoe que seja uma festa bonita e uma festa na paz. Então vou pedir a Clóvis que convidem a todos os padres aqui presentes para iniciar a celebração. Eu vou pedir a você, Padre João, que no final da celebração, assim que for levar o menino Jesus ali no presente, o Senhor faça oficialmente a abertura aqui do presente e quero, peço a Deus, e espero que todos vocês tenham gostado dos topos de carinho que nós trouxemos aqui todos juntos e ficamos ali. Muito obrigado e que Deus possa continuar a bênção da comunidade. Obrigado ao prefeito Marazio Fêndo, muito obrigado ao meu amigo Tatiana e do Rio, obrigado ao secretário Victor, boa sorte, secretário Victor, de Esporte e Gaze, Chico D'Amato, muito obrigado, Felipe Duarte, nosso deputado estadual, muito obrigado. Bom, gente, todos prontos? Vamos começar a nossa celebração então, Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta celebração da bênção do prefeito. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, de uma família pobre. Uns singelos pastores são as primeiras testemunhas do acontecimento. Nesta pobreza se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória daquela noite feliz. O presépio que enfeita nossos lares e cidade nos lembra o grande amor do Filho de Deus que quis habitar entre nós. Aquilo que ocorreu há dois mil anos revivemos todos os anos no tempo do Natal. O Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Que o Natal que se aproxima fortaleça nossos passos rumo à prática da caridade. Iniciemos esse rito de bênçãos no presépio, cantando. O Senhor Jesus é o mesmo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 POREMOS A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O PRESÉPIO O PRESÉPIO É A IMAGEM ARTESANAL DA PAZ E EU QUERIA CONVIDAR A CADA UM QUE DURANTE ESSE TEMPO EM QUE VAMOS PASSAR POR ESTA PRAÇA EM QUE VAMOS VISITAR O PRESÉPIO AS FAMÍLIAS COM SEUS FILINHOS AS CRIANÇAS OS JOVENS OS QUE VIRÃO DE OUTRAS CIDADES TAMBÉM PARA VISITAR ESTE PRESÉPIO POR ISSO QUE BOM QUE ESTÃO NOS ESCUTANDO NOS ACOMPANHANDO OS DE LONGE PELAS REDES SOCIAIS O PEDIDO MUITO IMPORTANTE QUE QUERO FAZER A TODOS NÓS NESTA NOITE QUE TODAS AS VEZES QUE FORMOS VISITAR O PRESÉPIO QUE PROCURÁSEMOS RESPONDER ESTA PERGUNTA DENTRO DO NOSSO INTERIOR QUAIS VALORES PRINCIPAIS O PRESÉPIO QUER NOS ENSINAR? QUAIS OS PRINCIPAIS VALORES QUE O PRESÉPIO QUER NOS ENSINAR? ISSO EXIGIRÁ CONTEMPLAÇÃO CONTEMPLAR OS MAGOS CONTEMPLAR OS ANIMAIS CONTEMPLAR AS LUZES O PISCA-PISCA AS ESTRELAS CONTEMPLAR MARIA CONTEMPLAR JOSÉ MAS CONTEMPLAR SOBRETUDO A IMAGEM DO MENINO JESUS E VAMOS PERCEBER QUE ESTA IMAGEM ESTÁ COM OS BRAÇOS ABERTOS JESUS NASCEU PARA ACOLHER A TODOS AS NAÇÕES POR ISSO QUE A IMAGEM ESTÁ DO MENINO JESUS COM OS BRAÇOS ABERTOS ELE NASCEU PARA ACOLHER A TODOS AS NAÇÕES DE TODA A TERRA HÃO DE ADORAR-VOS AO SENHOR DIZ O SALMO 71 ESSE JESUS QUE NASCEU PARA ACOLHER A TODOS PEDE DE NÓS TAMBÉM O ACOLHIMENTO ACOLHERMOS UNS AOS OUTROS E NESSE MUNDO TÃO FRENÉTICO E AGITADO COMO NÓS ESTAMOS PRECISANDO DE ACOLHIMENTO E DE SILÊNCIO O SILÊNCIO CAPAZ DE CONTEMPLAR O MISTÉRIO O SILÊNCIO CAPAZ DE CONTEMPLAR UM DEUS QUE SE FEZ E SE FAZ MENINO PARA ENTRAR NA NOSSA VIDA ENTRAR NO NOSSO CORAÇÃO E BONITO AINDA TÃO PEQUENINO TÃO CRIANÇA QUE NÃO TERÁ DIFICULDADE DE ENTRAR EM NÓS NA SUA HUMILDADE NA SUA SINGELEZA NA SUA SIMPLICIDADE PARA ORGANIZAR TUDO ISSO PRECISA DE UMA PREPARAÇÃO E PARA PREPARAR ALGUMA COISA DAR MUITO TRABALHO E AÍ SOMOS CONVIDADOS TAMBÉM A VALORIZAR TODO ESSE CENÁRIO NATALINO E ISSO VAI IMPULSIONAR DENTRO DE NÓS MAIS ALEGRIA MAIS FÉ MAIS FORÇA MAIS ENTUSIASMO TANTOS E TANTAS NESSE FINAL DE ANO COM SEU CORAÇÃO TRIST TANTAS DIFICULDADES PREOCUPAÇÕES COM A SECA QUE AÍ ESTÁ COM O CALOR QUE NOS AFETA MAS ESTE PERÍODO DO NATAL VAI REAVIVAR EM NÓS ATRAVÉS DO PRESERVO DE TODO ESSE CENÁRIO VAI REAVIVAR EM NÓS UMA GRANDIOSA CERTEZA DE QUE DEUS ESTÁ VIVO O MENINO NASCEU PARA SALVAR A TODA A HUMANIDADE E O MUNDO TEM UMA SOLUÇÃO JESUS O SEU NOME É ISSO SALVAÇÃO JESUÁ SALVAÇÃO POR ISSO MEU IRMÃO E MINHA IRMÃO CONTEMPLEMOS O PRESERVO ESSA PREPARAÇÃO PARA O GRANDE NATAL PREPARAÇÃO QUE EU DIZIA QUE DÁ MUITO TRABALHO OUTRAS COISAS QUE FAZEMOS TAMBÉM SÃO TRABALHOSAS MAS TUDO QUE É BEM FEITO MESMO DANDO TRABALHO NOS TRAZ SATISFAÇÃO CONTENTAMENTO REALIZAÇÃO QUE NÃO TEM O NATAL FELIZ O QUE NÃO ESTÁ FELIZ COMO DESEJARÁ UM FELIZ NATAL AO OUTRO POR ISSO DEIXE O BEM ENTRAR NA TUA VIDA CARREGUE APENAS EM TEU CORAÇÃO O BEM SEJA VOCÊ SEJA FELIZ SEJA AMADO SEJA AMIGO SEJA FAMÍLIA SEJA LUZ OU COMO DIZE O PADRE EDSON SEJA GENTE BOA FAMÍLIA AMÉM AMÉM LOVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO PARA SEMPRE SEJA LOVADO E AGORA NÓS VAMOS ELEVAR A DEUS AS NOSSAS PRECES E NESTE MOMENTO EM QUE REUNIMOS PARA INICIAR AS FESTAS DE NATAL COM A BENÇÃO DESSE PRESEMPE VAMOS DIRIGIR A NOSSA ORAÇÃO AO SENHOR JESUS E A CADA PRECE VAMOS DIZER BEM BONITO ASSIM POR SEU NASCIMENTO SENHOR PROTEGE A NOSSA FAMÍLIA TODOS POR SEU NASCIMENTO SENHOR PROTEGE A NOSSA FAMÍLIA MAIS UMA VEZ POR SEU NASCIMENTO SENHOR PROTEGE A NOSSA FAMÍLIA SENHOR JESUS PALAVRA ETERNA QUE AO VIR AO MUNDO ANUNCIOU A ALEGRIA A TERRA ALEGRIA NOSSOS CORAÇÕES COM A ALEGRIA DA SUA VISITA REZEMOS POR SEU NASCIMENTO SENHOR PROTEGE A NOSSA FAMÍLIA RECONCILIADOR DO MUNDO QUE COM SEU NASCIMENTO NOS REVELASTE A FIDELIDADE DE DEUS PAI E SUAS PROMESSAS FAZ COM QUE SEJAMOS DABÉM FIEIS AS PROMESSAS DO NOSSO BATISMO REZEMOS POR SEU NASCIMENTO SENHOR PROTEGE A NOSSA FAMÍLIA REI DO CÉU E DA TERRA QUE POR SEUS ANJOS ANUNCIOU A PAZ AOS HOMENS CONSERVA EM SUA PAZ NOSSA VIDAS E QUE HAJA PAZ EM NOSSO PAÍS E EM TODO O MUNDO REZEMOS POR SEU NASCIMENTO SENHOR PROTEGE A NOSSA FAMÍLIA DEUS CONOSCO QUE QUISESTE NASCER NO SEIO DE UMA FAMÍLIA ABENÇOAR EM NOSSO LÁ PARA QUE NELE SEMPRE REINE O AMOR DE MANEIRA ESPECIAL LEMBRA-TE DAS FAMÍLIAS QUE NESTA FESTA DE NATAL VIVEM EM SOLIDÃO E DOR E FAZ QUE SITAM O CONSOLO DE SE DESCOBRIRES FILHOS DA GRANDE FAMÍLIA DE DEUS REZEMOS POR SEU NASCIMENTO SENHOR PROTEGE A NOSSA FAMÍLIA POR DONA SOLANGE COELHO QUE É A EDELIZADORA DESSE PROJETO POR SUA FAMÍLIA POR SEU NILO COELHO PARA QUE ELES CONTINUEM RECEBENDO BENÇÕES BENÇÃO DE SAÚDE E DE MISERICÓRDIA REZEMOS AO SENHOR POR SEU NASCIMENTO SENHOR PROTEGE A NOSSA FAMÍLIA PEÇAMOS A DEUS QUE MANDE CHUVA PARA NÓS REZEMOS POR SEU NASCIMENTO SENHOR PROTEGE A NOSSA FAMÍLIA CADA OU NO SILÊNCIO DO SEU CORAÇÃO APRESENTE A DEUS A SUA PRECE DEIXE O SILÊNCIO TE ENCONTRAR FECHE OS SEUS OLHOS ABAIXE SUA CABEÇA COLOQUE A MÃO NO SEU CORAÇÃO ESSE MOMENTO É DIVINO SAGRADO PRECIOSO PEÇA A DEUS A LUZ PAZ RETIDÃO CORAZEM PARA VOCÊ PARA SUA FAMÍLIA SENHOR JESUS PELO SINAL ADMIRÁVEL DO PRESÉPIO SENTIMO-NOS PARTÍCIPES DO SANTO MOMENTO DE VOSSA ENCARNAÇÃO TORNAI O NOSSO CORAÇÃO UMA MANJEDURA ACOLHEDURA PARA BEM RECEBÊ-LO EM NOSSA VIDA E EM NOSSA REALIDADE ASSIM SEJA AMÉN PAI NOSSO ESTÁS DOS CÉUS SANTO FICARO SEJA O VOSSO NOME VENHA NÓS O VOSSO REINO SEJA FEITA A VOSSA VONTADE ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU O POR NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE PERDOAR E AS NOSSAS OFENSAS ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS A QUEM NOS TENHA OFENDIDO E NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM PINTAÇÃO MAS LIBRAR-NOS DO MAL AMÉN O RITO AGORA PROSSEGUE ASSIM NÓS VAMOS COM A IMAGEM DO MENINO JESUS ATÉ O PRESÉPIO CHEGANDO LÁ VAMOS COLOCÁ-LO NO PRESÉPIO E O PADRE VAI DAR A BENÇA NO PRESÉPIO AI A GENTE VOLTA PARA CÁ PARA A BENÇAO FINAL DESTA CELEBRAÇÃO SAD? DAUDE PREVOITO ANTEOR MANO DÔMAS PANOU ANTEU ANTEOR AS LIVES JÁ SE ACENDERAM ANTEU AS LUISlou AS LUISAS JÁ SE ACENDERAM AS LUIS 사고 está no presépio, agora vamos cantar assim, este presépio será abençoado, cantamos! A CIDADE NO BRASIL A bênção do presépio já foi dada, percebemos as luzes reacenderem, muitos fogos, não foi? E nós percebemos também que assim que começaram a soltar os fogos, vocês bateram palmas, para dizer, aquela hora e agora, estará oficialmente aberto o presépio de Guanambi 2023! Só o último pedido antes da bênção final, bem bonito, queria escutar a coral, o povo cantando Noite Feliz, vamos arriscar? Um, dois, três, já! Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Noite Feliz Amém. 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 Muito obrigado, Senhor Prefeito, Militama, Saquinho Tali, Lele, pode-se... Muita gente Lelia está aí também? Muita gente bonita junto Confunde a gente Gratidão a todos os vereadores Francisco, todo mundo que montou Que ajudou, uma grande salva de pães Que esta bênção vocês possam levá-la no coração de vocês E deixá-la na casa de vocês É uma bênção para todo o tempo do Natal Amém? Junto com os pátios O Senhor esteja convosco Que Deus omnipotente e misericordioso Vos ilumine com o advento de seu filho Em cuja vida credes E cuja volta é esperais E derrame sobre vós as suas bênçãos Amém! Que doente esta vida Ele vos torne firmes na fé Alegres na esperança E solícitos na caridade Amém! Alegrando vós agora Pela vinda do Salvador Foto homem Sejais recompensados Com a vida eterna Quando vier de novo Em sua glória Amém! Abençoe-vos o Deus omnipotente Pai, Filho E Espírito Santo Amém! Não termino ainda não Tem mais apresentação Viu? Mais gratidão a todos Indo para casa Boa noite Turma um bem Fiquem em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Atenção do secretário Viu, boa sorte Agradecer ao prefeito Nau Primeira dama de Viagra Pela oportunidade de estar participando aqui E aos alunos aqui Parabénsio Alife Juan Mariana Isabela Lavine Aqueles Mariana Luísa E Júlia Parabéns a vocês Eu queria pedir mais uma salva de palmas Para essa música que eu tenho no cara Muito obrigado a todos Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus te amou Pobres e meninos Tu nasceu E pediu Em palavra Jesus Nosso Deus Tome em paz Ó Jesus Tome em paz Ó Jesus Ó Jesus Ó Jesus Ó Jesus Ó Jesus ch Bem, gente Mais uma apresentação E uma competência A peu constante Mamigando a criança Fica muito mais bonita Vamos convidar para fazer uso da apresentação agora no projeto Doce Milodias da Secretaria de Cultura, exposta na Zé e Turismo, professor Marcos. Vamos para lá? Marcos Rogério. E o projeto Doce Milodias, agora. 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 Aleluça Doce Milodias, agora. Aleluia. Aleluia. Aleluia 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 É o Senhor poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo, santo, é o Senhor poderoso, grito de louvor, grito de louvor, grito de louvor. Amém. 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 Amém.